Então, meu pai está muito presente comigo, ele tinha 35 anos, hoje ele é o número de 50 anos. Eu vim pedir ao senhor, procurador, assim como o nosso amigo aqui falou sobre socorro, eu vim pedir ao senhor socorro, nós não aguentamos mais. Eu acho que algum de vocês não sabe o que é, desde baixo de uma lona, o vereador meu quer acompanhar a gente aqui e ver a nossa situação. Tem dia de não ter água nem para beber. Tem dia de elas abelhas, tipo nós, que bebam água, você vê elas, um litro de água, elas, eu quero água e elas também querem, porque não tem água. Tem dia que só tem o feijão catador, que a gente botou lá dentro para comer. É isso que eu estou mostrando para vocês. Vocês vereadores, vocês que talvez não conheçam a nossa história, essa é a nossa história de sofrimento. Ah, mas o que é que esse jovem está falando? Eu estou falando de sofrimento, é isso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que vêm morrendo, pessoas que entraram na luta que hoje já não existe mais, pessoas que estão ficando para trás, já envelhecendo ali em nada. Dentro, a gente tem conversado vários sujeitos que conversam, e a notícia que a gente tem é desanimadora. Eu tenho que falar com ele que é desanimador a gente chegar no órgão, pensar que vai acontecer, que você vai conseguir agarrar a terra e dizer que está embargada, não tem mais jeito. E eu quero dizer para vocês que nós somos uma humanidade produtiva. Quando é tempo de chuva, a gente planta, a gente colhe, a gente traz para a feira, a gente vende. A gente não fica lá de cansatadas, não, gente. Tenha misericórdia de nós, vocês que são políticos, que são autoridades, que é um representante que vive. Olhe por nós, olhe por nós. Nós estamos morrendo ali, são 15 anos debaixo de Rolona. São 15 anos debaixo de Rolona. E eu quero dizer para vocês, quero pedir para vocês socorro. Socorro, essa é a palavra. A gente não aguenta mais passar necessidade. A gente não aguenta mais passar sede porque não tem água. A gente quer socorro. A gente precisa. Porque a gente é homem do gombo e mulher do campo. A gente não tem condição de resolver um problema que vocês podiam resolver para nós. E o que vocês têm que ver por nós. São 15 anos debaixo de Rolona, escaldante. Estão vendo meu pai envelhecer. Meu pai entrou ali, ele tinha cabelos pretos. Hoje ele está todo de cabelos brancos. Meu tio está ali, já é um senhor de 80 e tantos anos. Você acha que quando é que essa perna vai chegar para nós? A gente não perdeu a esperança, não. De jeito nenhum. O que a gente quer é que vocês, como pessoas que podem resolver essa situação, resolvam para nós. A gente não quer sair da comunidade de 17 de abril. A gente não quer sair da Fazenda Bonança. Apesar de ser o nome de ser Fazenda Bonança, a gente não deve em bolança, não. Muito pelo contrário. A gente deve muita dificuldade. Muita dificuldade. E eu quero pedir para vocês. Não esqueçam do nome de 17 de abril. Porque a gente precisa. A gente não quer lá entrar, não. A gente não quer terra para poder trabalhar. A gente quer dar continuidade à nossa família ali. Então, o senhor Jair de São Paulo, que é a Fazenda da Parada. E da Parada mesmo. O que a gente vai fazer? A chuva está chegando. A gente precisa plantar. E onde a gente vai plantar? Não tem lugar para plantar. Por quê? Porque é uma questão que já era para ser resolvida. É uma vida já e nada. Nada tem sido resolvido para nós. E eu quero pedir aqui para o procurador. Tenha piedade de nós. Tenha a nossa causa. A gente é homem, mulher, então. A gente não sabe resolver. A gente não conhece de bem. A gente não conhece de... Desses esforços legais. A gente não conhece. Temos a recorde de nós. Ajuda a gente. São 15 anos debaixo de um aluno. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.